Oi, todo mundo! Olá! Oi, gente! Como estão? Espero que super legal! Então, turma, vamos continuar as atividades de hoje. Então, a gente vai começar, turma, corrigindo o exercício que eu passei para vocês na última aula, que foi para copiar no caderno, tá bom? Vamos lá fazer a correção. Então, a gente tem aí, ó, a primeira, para colocar as palavras em ordem, né? Então, a gente tem aí, boat, truck, train, car, confere aí se está tudo certinho, se não faltou nenhuma letrinha, ok? A segunda, escrever a tradução para o inglês, os meios de transportes abaixo. Então, truck, airplane, subway, motorcycle, bicycle, bus. Confere aí tudo certinho, veja se não esqueceram de nenhuma, se erraram, corrijam, tá bom? A terceira questão, responda as perguntas abaixo em inglês. Letra A, qual é o seu transporte favorito? Aí você é a resposta pessoal, tá bom, gente? Por isso que eu coloquei aí pessoal. Letra B, qual é o meio de transporte que inicia com a vogal A? Airplane, tá bom? Letra C, como se escreve a expressão a pé em inglês? Resposta, on foot. Confiram aí se está tudo certinho. Se precisar, pausa o vídeo para fazer a correção direitinho, tá bom? Ok? Agora vamos para a nossa atividade do livro, tá bom? Então, vamos lá. Página do livro, 46, tá bom? Então, na página 46 diz assim, a terceira questão, observe as imagens, escute e atue. No caso de atuar, a gente vai repetir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira imagem aí, eles estão conversando sobre o seguinte, esta mocinha pergunta, how do you come to school? Ela está perguntando, como você vem para a escola? Esse aqui é vem, verbo vir, né? Essa pergunta aqui, how do you come? Você vai perguntar para a pessoa que vai no mesmo lugar que você está. Ou seja, se você pergunta para o seu colega, how do you come to school? Como você vem para a escola? Ou seja, para o mesmo lugar que você está. Então, para o local que você estiver, o mesmo local, o mesmo estabelecimento, você sempre vai utilizar how do you come, no caso aqui é school, né? How do you come to school? Como você vem para a escola, tá bom? E aí, o menino responde, by bus, de ônibus. Então, olha só, percebam que aqui não foi utilizado o on bus, porque não se utiliza o on. A palavra on só vem com a palavra foot, a pé, somente. Com os meios de transporte, a gente utiliza by bus, tá? By bus, by car, by truck, by bicycle, by motorcycle, tá bom? On eu só utilizo com a palavra foot e by eu só utilizo com os meios de transporte, ok? Muito bem. Na letra B, diz assim, ó. How do you go home? Esta moça pergunta, como você vai para casa, ou seja, para um outro lugar que não seja o local que você está, tá? How do you go home? Como você vai para casa? Aí ele fala, by car, de carro, and you, e você? By bicycle, de bicicleta, olha só, by bicycle, by car. Não é utilizado on, é utilizado by, ok? Então, essa palavra aqui, go, você sempre vai utilizar para saber como vai para outro lugar, ou seja, um lugar que você não está, tá? Você pergunta, how do you go home? Como você vai para casa, tá? E aí, você quer saber como ele vai para a escola, how do you come to school? Como ele vem para a escola, como você vem para a escola, ou seja, o mesmo local que você frequenta. Então, você utiliza how do you go, how do you come to school? E o local que você não está, obviamente, com ele, você utiliza a pergunta how do you go home? Como você vai para casa? No caso aqui é da casa, poderia ser how do you go, é, deixa eu ver, supermarket. How do you go, airport, aeroporto, entendeu? O local que você não está. E o que você está, mesmo local que você frequenta, está todos os dias, né? Você utiliza how do you come, no caso aqui é escola, ok? Agora vamos ouvir aqui. A. How do you come to school? By bus, and you? On foot. B. How do you go home? By car, and you? By bicycle. Ok? Agora vamos lá repetir junto comigo. Vamos lá. A. How do you come to school? How do you come to school? By bus, and you? By bus, and you? On foot. On foot. B. How do you go home? By car, and you? By bicycle. Ok, então. How do you go home? By car, and you? By bicycle. Então agora eu vou perguntar pra você Aí você me responde aí Se você vai de ônibus ou de carro Você coloca By bus, by car Se você coloca Perdão, se você vai a pé você fala Unfold, ok? Eu vou te perguntar How do you come to school? Isso Me, by car Agora você indo pra casa How do you go home? Me, by car Ok? Tá bom? Então turma, agora você vai anotar a tradução Dessas frases e palavras aqui Tá bom? Então How do you come to school? Como você vem para a escola? Anote aí em cima Do lado, embaixo Como você vem pra escola? De ônibus By bus And you E você? On foot Já sabem A pé A próxima How do you go Perdão How do you go home? Como você vai para casa? By car De carro And you E você? By bicycle De bicicleta Ok? Tá? Então se precisar pausar pra fazer as traduções Ok? Então lembrem-se Tá? On Eu só utilizo com Foot E by Eu utilizo com os outros meios de transporte Tá bom? Se precisar pausar o vídeo pra fazer as traduções aí Escrever as traduções pra você não se esquecer Tá bom? Aí na página 47 A gente tem aí o exercício que você vai fazer Que a gente corrige na próxima aula Diz assim Observe as imagens e escreva as sentenças Ou seja O menino tá perguntando How do you go to school? Como você vai pra escola? Aí você vai colocar aqui É um meio de transporte Qual que eu utilizo? É by By subway Acho que é subway, né? By subway Isso By subway Ou on subway Aí você vai colocar aqui B Qual é isso? By bus Ou on bus Próxima By foot Ou on foot E a letra D By bicycle Ou on bicycle Aí você escolhe a opção Perdão Você escolhe A opção correta Ok? A resposta correta Tá? Você vai responder aqui Com on Foot Ou on Meio de transporte Ou você escolhe o by Foot Ou by O nome do meio de transporte Que tá aparecendo aqui Tá bom? Só é dar uma observadinha aqui Ó Tá? Ó On Eu só utilizo com a palavra foot By Eu utilizo com os meios de transporte Ok? Ok? Agora eu vou passar pra vocês Um videozinho aqui Pra gente encerrar Tá bom? A aula de hoje E a gente corrige esse exercício Na próxima aula Tá bom? É só uns meios de transporte Aqui que a gente utiliza Com on E o by Tá bom? Vai Trems As crianças Vão de Pode Os animais vão de Avião Plane pode ser plane Tá bom? Avião 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 Carriage é carroça, tá, gente? Donnie e Tô no avante da roça Carriage é carroça Bye, Carriage Ok, turma Então é isso Tá bom? Na próxima aula a gente faz a correção Do exercício E a gente se vê Bye, see you Tchau